É gente, esfriou aqui em Campo Grande, acordamos aí com sensação térmica de 3 graus na cidade, coisa que já era esperada, situação que já era esperada para todo o Mato Grosso do Sul. Fizemos um giro com nossos repórteres aí trazendo informações e todo mundo agasalhado porque está frio em várias partes do estado. E para o fim de semana eu quero saber o que a gente tem de previsão do tempo, Fábia? Olá Rivani, após uma semana de muita chuva que provocou estragos, este final de semana será marcado por baixas temperaturas e tempo firme em quase todo o Mato Grosso do Sul. Pela manhã aqui em Campo Grande o termômetro marcou mínima de 7 graus e agora à tarde a máxima não passa dos 17. Em Japorã a temperatura atinge 15 graus e na região do Bolsão tem possibilidade de chuva. Na cidade de Três Lagoas a máxima prevista é de 22 graus. Em Bonito o dia começou marcando 5 graus e agora à tarde a máxima não passa de 18. Para Costa Rica também tem previsão de chuva. Na cidade a máxima atinge até 22 graus. E a gente indo para o Pantanal a temperatura sobe um pouquinho mais e chega a marcar até 24 graus na cidade de Corumbá. A gente fica por aqui, desejo um ótimo final de semana a todos e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!